Em uma era distante, onde o reino animal era composto por verdadeiras feras, pestas terrestres, aquáticas e voadoras, poderiam ser a concretização do seu pior pesadelo. Alguns desses animais eram impossíveis de serem derrotados, e outros conseguiam reinar em ambientes repletos de perigos. Esse é o Ordinário, e hoje nós veremos 3 criaturas terríveis da pré-história. Então, já clica logo no botão do gostei aqui embaixo, e se surpreenda com as criaturas que já habitaram o nosso planeta. Deixe seu like e vamos nessa! 3 animais fatalmente terríveis que dominaram as Américas, ferozes, cruéis e fatalmente perigosos, nós humanos não teríamos o mínimo de chance contra eles. Apesar de serem totalmente diferentes, esses animais foram habitantes das Américas, e com certeza causaram um rastro de destruição. AVE DO TERROR Uma monstruosa ave carnívoro que se tornou rapidamente um predador de ápice. Essa ave teve a sua evolução máxima logo após a extinção dos dinossauros, e como não tinham muitos predadores que a devorassem em seu habitat, elas desenvolveram seu tamanho máximo, o de incríveis 3 metros de altura. Geneticamente, elas se aproximam das aves de rapinas atuais, como águias, por exemplo, mas são muito superiores a elas, tanto em tamanho como em força. Seu bico curvado era muito resistente, capaz de quebrar até mesmo ossos. Dilacerar músculos e tendões era muito simples para elas. Seus bicos mediam aproximadamente 65 a 70 centímetros. Corriam de 50 a 70 quilômetros por hora. Isso porque elas não podiam voar. Ainda bem, não é mesmo? E suas patas eram destruidoras, afinal, suas garras afiadas as possibilitavam deferir golpes. Habitavam as Américas, mas a maior concentração de fósseis foram encontrados na América do Sul, especificamente na Argentina. Um dos crânios encontrados na Argentina em 1999 é do mesmo tamanho que um crânio de cavalo. Imagina comigo, um crânio grande desse, mais um bico de 65 centímetros, abertos bem em cima da sua cabeça. É exatamente isso que você pensou que elas eram capazes de fazer. Mais rápidas e mais fortes que um ser humano, se elas estivessem vivas nos dias atuais, nós seríamos brinquedos para elas. E se essas aves fossem capazes de voar, ela seria quase que imbatível. Mas a ave do terror tinha um superpoder que nenhum outro predador do seu habitat possuía. Uma análise feita em alguns fósseis que preservaram os ossos do ouvido mostraram que a ave do terror ouvia sons de baixa frequência. Seu ouvido era praticamente um radar. Eles podiam ouvir um outro predador a quilômetros de distância e fugir dele com uma grande vantagem de tempo, mas isso também as permitia caçar de forma muito mais eficaz e precisa. Alguns cientistas brincam dizendo que a ave do terror foi a reencarnação do Velociraptor. Lobo Terrível O Lobo Terrível foi o lobo mais forte que já existiu. Seu tamanho era muito similar ao de um lobo cinzento, porém, a sua mordida muito mais poderosa. O Lobo Terrível pesava em média 80 quilos, media 1,70m da ponta do focinho ao final da cauda e possuía de 85 a 90cm de altura. Ele dominou a América do Norte no período Pleistoceno, porém, já foram encontrados indícios deles na América do Sul e até mesmo na Ásia. Em 2020, foram encontrados alguns fósseis de Lobo Terrível na China. Habitavam locais de florestas tropicais, montanhas, campos e locais de vegetação seca. Assim como o Lobo Cinzento, o Lobo Terrível também vivia em alcateias e caçavam em grupos. Seu esqueleto, comparado ao de um lobo cinzento, era mais robusto e de maior resistência. Os fósseis apresentam patas mais curtas, porém, crânios maiores, o que implica em uma mandíbula e dentes mais compridos capazes de perfurar e esmagar ossos, coisa que a dentição de um lobo cinzento não é capaz de fazer. A dentição de um lobo terrível é a mais forte encontrada entre os canídeos. Apesar de serem pouco mais lentos que os cinzentos, um terrível tinha a mordida quase quatro vezes mais forte e, por isso, acabaria com o lobo cinzento e com muitos outros animais. Estudos mostram que dentes tão fortes seriam a adaptação para caçar animais da megafauna. O lobo terrível caçava animais grandes, porém, que fossem mais lentos, pois suas patas curtas os impediam de correr acima de sessenta quilômetros por hora. O evento de extinção quartenária, que foi a quarta extinção em massa que ocorreu no planeta Terra, deu fim à vida do lobo terrível. Porém, o motivo exato para que ele tenha deixado de existir é um verdadeiro mistério. Muitos dizem que tem a ver com a ocupação humana. Porém, alguns estudiosos rebatem esse argumento, pois uma alcatéia de lobo terrível seria capaz de aterrorizar uma vila bem estruturada de humanos. Eles são mais habilidosos principalmente quando se coloca em xeque o armamento de caça da época. Outros estudos apontam que a resistência deles era baixa e as mudanças climáticas os teriam afetado seriamente. A sua extinção ainda é discutida e estudada. Titanoboa E mais uma terrível habitante das Américas, dessa vez as florestas tropicais da América do Sul. A maior cobra que temos indícios foi terrivelmente cruel em seus ataques. Ela se alimentava de qualquer ser vivo que tivesse oportunidade. Uma espécie única e gigantesca. A titanoboa media de 13 a 15 metros. Tinha uma circunferência muito mais robusta do que das maiores sucuris encontradas. E pesava aproximadamente 1 tonelada e 200 quilos. Foram encontrados 28 fósseis na Colômbia, mas estima-se que elas tenham existido até mesmo na região amazônica brasileira. Um crânio de titanoboa, que atualmente está no Museu de Bogotá, capital da Colômbia, apresentou uma abertura mandibular pequena, o que trouxe duas teorias possíveis para essa serpente gigante. A primeira é que a titanoboa não seria uma espécie única, como acredita-se, podendo ser essa uma titanoboa que comesse apenas peixes. A segunda hipótese levantada é que, na verdade, titanoboas nunca atacaram dinossauros ou outros animais grandes, mas sim somente pequenos animais. Se ela se alimentava de presas grandes ou pequenas, somente o estudo de outros fósseis poderão nos esclarecer. Mas uma coisa é certa. O corpo monstruoso dessa cobra fazia uma titã de tão grande, e ela teria força o suficiente para sufocar a maior parte das criaturas do seu habitat através da constrição. Eu que não pagaria para ver. Se você conhece outros animais pré-históricos que mereciam entrar nessa lista, deixe aqui nos comentários e quem sabe a sugestão de vocês não se torne um novo vídeo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like. Se não gostou, tudo bem, deixa seu dislike. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, considere se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!